Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Júnior Latécio O Júnior Latécio que está na corrida do Circuito dos Amigos José de Freitas, Piauí E o vaqueiro Júnior Latécio Ele que fez aí uma boa apresentação Montando a Binapolio É um animal diferenciado, muito bom E o Júnior Latécio já está com a primeira senha batida E também o Júnior Latécio está com a senha batida No Silas Braia Um animal muito bom O Júnior Latécio vem sempre se destacando muito Nas grandes corridas nele E o Júnior Latécio que está sendo estirado Pelo seu sobrinho Que é o Lucas Latécio Que fizeram uma boa apresentação Na fase classificatória E com certeza farão uma boa apresentação Também na grande final Que acontecerá no domingo E é isso, vaqueiro O Júnior Latécio está aí com as duas senha batida Na corrida do Circuito dos Amigos Em José de Freitas, Piauí E é isso, galera Vou dar uma finalizada no vídeo Valeu, tamo junto e é nóis